Lojão de cortina às três irmãs. Cada vez que eu venho aqui eu saio sempre com algum pacote na mão, porque é irresistível. Eles é que fabricam tudo. Então, gente, o preço que eles colocam, tem preço aqui. Você fala, não, como que pode cobrar isso por um produto? E olha, é coisa de qualidade. E outra, olha, cortina, por exemplo. Você pensou em cortina assim que vem pra cá, porque janela vazia é horrível, né? Fica uma coisa informal. Cortina eles têm desde cortina super simples até cortina de altíssimo padrão. Então, prontinha, você levou, chegou em casa, pendurou. Tem coisas lindas de morrer, de extremo bom gosto. E o preço não dá pra acreditar. Essa semana você segura seu coração. Olha, voal pra cortina, tem branco e bege com três metros de largura, dois pagamentos quinzenais de R$1,75. Parece piada, não é? Parece. Agora, esse edredom, olha, mesmo que você não precise, sabe o que você faz? Compra, gente. Compra, deixa guardado, porque esse preço tá bárbaro, é casal, é dupla face. A manta é muito grossa, dois pagamentos quinzenais de R$11,50. Que que é isso? Olha aquele listado, que coisa linda. Não tá? Aqui, cortina de renda branca e bege, tá completa. O tamanho dela é R$2,80 por três, é chegar e pendurar. Dois pagamentos quinzenais de R$7,45. Bárbaro esse preço. O rendão, se você quiser fazer sua cortina, três metros de largura, dois pagamentos quinzenais de R$1,35. Está dado. E pra termina, toalha estampada e lisa por quilo. Dois pagamentos quinzenais de R$5,50 o quilo. Um quilo dá mais ou menos umas quatro toalhas de banho ou umas oito de rosto. Não dá. Realmente não dá. Se você perder esse aqui, sei lá. Amanhã vai abrir das 9h30 às 18h. Esses precinhos vão ficar até só terça-feira. Pelo amor de Deus, não vai marcar bobeira. Que esse preço nunca mais. Avenida Guilherme Jorge 394, na Vila Carrão. E Avenida Moraes Costa 116, altura do número 4700 da Avenida Douratório, na Vila Industrial. Telefone 2177574. Hoje tem mais. Tem mais lojão de tecidos que também é de arrebentar. Espera que a gente já volta com isso aqui. Vem cá. Porque eu já vou comprar, viu?